Como já não bastassem criarem polêmica quanto ao PL do estuprador, agora esse cara me vem com um Projeto de Emenda à Constituição, que visa permitir o trabalho a menores de 14 anos E como já não bastasse, há inclusive propostas que permitem o trabalho a menores a partir dos 13 anos de idade Mas que porra é essa, caralho? A gente tá voltando ao século XVIII, porque crianças eram cooptadas a trabalhar independentemente da idade E tudo por quê? Porque na visão desses burrugueses de merda, eram vistos como mão de obra barata e querem fazer a mesma coisa agora, em pleno século XXI Aí eu te pergunto, meu amigo, vocês acham que esses canários vão colocar os filhos deles nessa situação? É óbvio que não, cara Os filhos deles vão estar lá fazendo judô, cursinho de inglês e francês, estudando e se preparando para as melhores vagas nas universidades, nos concursos públicos E tudo isso por quê? Porque esse é um projeto elitista, tá? Que visa manter o pobre sempre ali, na cadeia de baixo É isso que eles querem Que o filho do porteiro, da merendeira, do pedreiro continue servindo de mão de obra barata Por quê? Porque eles não querem compartilhar o mesmo ambiente, cara Daqueles cujo qual eles, eles menosprezam Isso não compatibiliza com a ideia de educação em tempo integral Ou vocês colocam as crianças para trabalhar ou colocam para estudar, porra Agora, preparar o terreno para o senhor de engenho rural e urbano explorarem nossas crianças? Vocês querem o quê, cara? Querem voltar à idade média? Vocês são um bando de canalhas Cretinos Imundos É isso sim que vocês são